A operação integrada das polícias e órgãos de fiscalização apreende quase 5 mil quilos de drogas na região nordeste e nas fronteiras do país. Brasil investe em prevenção e é considerado pela ONU o país com o maior número de cidades preparadas para enfrentar desastres. E veja também, desemprego cai no segundo trimestre do ano e ainda nesta edição do NBR Notícias. O novo perfil das mamães brasileiras. Elas estão tendo o primeiro filho depois dos 30 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. De abril a junho deste ano, o número de pessoas desempregadas caiu no país. A taxa foi menor que a registrada no mesmo período do ano passado e também em relação aos primeiros três meses do ano. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a APNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A taxa de pessoas desocupadas de abril a junho de 2014 ficou em 6,8%, menor que os 7,1% registrados no primeiro trimestre do ano. Ainda de acordo com a APNAD Contínua, mais de 92 milhões de pessoas tinham uma ocupação no segundo trimestre. A pesquisa também traz dados sobre trabalho com carteira assinada. No segundo trimestre do ano, 78% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada, um crescimento de 1,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. A última APNAD também mostra que cresceu o percentual de trabalhadores domésticos com carteira assinada. Passou de 30,8% no segundo trimestre do ano passado para quase 32% no mesmo período deste ano. O IBGE considera a pessoa desocupada aquela que não tem trabalho, mas está em busca de emprego. Todos os detalhes da pesquisa estão no site do IBGE. As brasileiras estão esperando mais para ter o primeiro filho? O resultado é de um estudo do Ministério da Saúde que faz um raio-x da saúde do brasileiro. De acordo com a pesquisa, o percentual de mães na faixa dos 30 anos cresceu quase 8% na última década. E o Sudeste lidera esse ranking. O ditado já diz, mãe é tudo igual, só muda de endereço. Mas cada uma tem uma história diferente para contar quando o assunto é a decisão de ter filhos. A bancária Andréia diz que ser mãe nunca foi um sonho. Eu nunca tive o sonho da maternidade, não queria ter filhos. E quando conheci meu marido, que a gente pensava em se casar, começou o assunto de ter filhos, não ter. Então nós decidimos que não, teremos mais, bem mais para frente. Vamos curtir, deixar para ficar mais velho, né? E assim, depois de seis anos de casar para sete, a gente resolveu ter filhos. A primeira filha, Júlia, chegou quando a mãe tinha 37 anos. Cinco anos depois, veio Daniel. Nas duas gestações, Andréia ouviu das pessoas que é mais difícil cuidar dos pequenos quando se é mais velho. Para ela, não é bem assim. Eu acho que a gente está mais equilibrada, mais tranquila, mais experiente. A gente não tem a mesma disposição, mas com certeza, tranquilidade e paciência. Andréia faz parte dos 30% das brasileiras que engravidaram pela primeira vez depois dos 30 anos de idade. No ano 2000, essa porcentagem era de 22%. Ser mãe mais tarde é cada vez mais tendência no Brasil. Os números vêm do estudo Saúde Brasil, que investigou o perfil das novas mães brasileiras, comparando dados dos anos 2000 e 2010. Enquanto cresceu o número de mulheres com 30 anos tendo o primeiro filho, o número de mães de primeira viagem com menos de 19 anos caiu. O estudo mostrou que quanto maior o nível de escolaridade, mais tarde a mulher opta por ter o primeiro filho. Cada vez mais as mulheres se dedicam a parte da sua vida, tanto para o estudo, quanto para o trabalho. E com isso a decisão da gravidez, ela se dá no momento mais tardio das suas vidas. A média de filhos por mulher, segundo a pesquisa, está em 1,77. Isso significa que com o tempo, a população brasileira vai diminuir e passar a ter mais idosos que crianças. O país está de olho na mudança. Acabamos de lançar a Política Nacional de Promoção da Saúde, que prevê uma série de medidas que envolvem a qualidade de vida, também toda uma atuação, seja nos determinantes sociais, na preparação dos serviços de saúde para esse novo quadro populacional, com a população cada vez mais envelhecendo, vivendo mais, e precisa ter qualidade de vida, acesso a serviços de qualidade. A partir de agora, todos os participantes do programa Mais Médicos, brasileiros ou de outros países, vão ter que registrar as atividades desempenhadas em um sistema eletrônico, o SISAB, Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. A ideia é que as informações dos atendimentos feitos pelos médicos fiquem concentradas em uma única base de dados. O médico que não fizer o registro, dentro do prazo, pode ser suspenso ou até mesmo desligado do programa. Uma operação integrada das polícias e órgãos de fiscalização apreende quase 5 mil quilos de drogas em apenas dois dias de atuação. O balanço divulgado hoje mostra os centros integrados de comando e controle em ação. Esta foi a terceira operação, depois da Copa do Mundo, que utilizou a estrutura dos centros integrados de comando e controle criados antes do Mundial de Futebol. Participaram agentes de órgãos como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Polícias Civis e Militares. A operação, realizada nos estados de fronteira seca e em toda a região nordeste, teve a participação de mais de 20 mil agentes. Foram apreendidos 4.826 quilos de maconha, 161 quilos de cocaína e quase 8 quilos de crack. 141 veículos furtados foram recuperados e 436 pessoas foram presas. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, autoridades de segurança pública dos estados envolvidos na Operação Brasil Integrado fizeram uma avaliação positiva da ação. O governo agora planeja uma nova operação para ainda este ano, desta vez com todos os estados. O governo também estuda formas de aumentar a participação da União nas ações e decisões sobre segurança pública. É desejo da presidenta Dilma Rousseff que até o final do ano seja encaminhada uma proposta de emenda constitucional que coloque a União num papel mais ativo no plano da segurança pública justamente para que possamos em 2015, ou a partir de 2015, aproveitar o centro de comando e controle que já estão feitos, os centros de comando e controle que serão entregues aos estados no ano que vem, esta experiência de integração que começa na Copa e estamos desenvolvendo com estes projetos pilotos que denominamos Brasil Mais Integrado, de maneira que no próximo meio de tempo nós teremos algo que, repito, nunca aconteceu antes na história da segurança pública do Brasil. E o repórter Ricardo Carandina traz agora mais informações sobre a capacitação de profissionais no combate ao tráfico de pessoas. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Esta capacitação está sendo realizada pelo Ministério da Justiça e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão. Secretário, o que é que se entende, como é que se define o tráfico de pessoas? Boa noite. Boa noite. O tráfico de pessoas é toda aquela recorrência criminosa onde há um aliciamento de pessoas por motivo torpe, por vezes até por força, uso da força ou por abuso para fins de exploração. As modalidades mais pertinentes na exploração são exploração sexual, trabalho escravo. Nós temos tido agora até situações para adoção internacional e também alguns meninos que estão sendo aliciados com promessas de serem jogadores de futebol lá fora e chegando no país de destino se vê que a situação não era aquela que foi prometida. Então é um fenômeno que ocorre bastante atualmente. Os diagnósticos e as estatísticas mundiais têm apontado a sua elevação e o Brasil também tem feito seus primeiros diagnósticos apontando que a maioria das nossas vítimas são compostas por mulheres entre 14 e 29 anos de idade, na maioria sem escolaridade, com baixa renda social e que são submetidas a essas falsas promessas que por vezes as levam a situações de colocar a sua vida em próprio risco. Qual é a situação no Brasil hoje? Quer dizer, ainda existe esse crime, ele ainda é praticado em grande escala aqui? O Brasil está cada vez mais preparado para enfrentar esse crime. Nós temos hoje uma rede nacional de núcleos e postos instalada que tem uma capacidade de atendimento e de promover também busca ativa nos grandes aeroportos e portos nacionais onde há uma grande circulação de pessoas e nós identificamos que há duas práticas diferentes. Uma no tráfico interno, que tem sido gerado dentro dos nossos espaços urbanos e uma no tráfico internacional. Dentro do tráfico interno, a maior recorrência ainda é para fins de trabalho escravo e no tráfico internacional para fins de exploração sexual. A importância é que nós estejamos sempre muito atentos e que as pessoas se informem antes de aceitarem promessas ou projetos, ofertas de emprego lá fora que parecem descolados da realidade. Secretário, nessa capacitação, esses agentes do Sistema de Justiça e de Segurança Pública, que tipo de informação, que tipo de treinamento eles estão recebendo? O treinamento tem sido muito importante porque nós estamos alcançando atores do Sistema de Segurança, atores do Sistema de Justiça dentro do Poder Judiciário, profissionais psicólogos para darem atenção a essas vítimas e eles estão recebendo capacitação técnica sobre como fazer tratamento das vítimas, como fazer análise situacional em torno dos riscos em que ela vive, que tipo de assistência é devida nessas situações e também como fazer o enquadramento dessas ilicitudes dentro do nosso arcabouço legislativo que ainda não contempla todas as modalidades como fatos criminosos, o que faz com que a gente tenha uma menor incidência nas nossas estatísticas oficiais. Embora a realidade seja muito presente, essa notificação não está dada dentro dos boletins e dentro das estatísticas geradas pelo Sistema de Justiça. Nós temos expectativa, portanto, ao implementar essa metodologia de coleta de dados, ter relatórios que apontem com maior firmeza qual é o cenário do tráfico de pessoas no Brasil. Essa parceria com as Nações Unidas, isso se deve ao fato de que esse crime ocorre muitas vezes além das fronteiras? Nós temos uma parceria privilegiada com o escritório da ONU sobre o crime organizado, porque com isso nós estabelecemos mecanismos de cooperação internacional com outros países e estamos firmando acordos bilaterais e multilaterais para que a gente possa ter troca de informações entre as autoridades centrais dos países. E também haver cooperação policial, haver cooperação entre cumprimento de mandatos e decisões judiciais em outros países e também assistência às vítimas, para que a nossa rede consular esteja apta para que os brasileiros lá fora possam buscá-las caso se encontrem em uma situação de vitimização do tráfico. Muito obrigado, secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, pela entrevista. E este curso, que começou na segunda-feira, vai até amanhã aqui em Brasília. Aline. Ricardo Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Foi assinado hoje um acordo que regulariza o terreno do Aeroporto Internacional de Macapá, Alberto Alcolumbre. O documento concede áreas para obras no setor de transportes e também para construções ambientais. Infraestrutura, treinamento e prevenção de desastres. Uma campanha da ONU quer reforçar a capacidade de resistência das cidades. E o Brasil já é um dos países com o maior número de municípios preparados para enfrentar desastres. Os municípios que aderem à campanha têm de promover ações de prevenção, investir em construções que evitem inundações, desenvolver programas educativos e ter mecanismos de segurança e redução de danos em casos de desastres. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, aderiu à campanha e deve receber o certificado da ONU no próximo dia 29. Durante esse ano inteiro a Defesa Civil trabalhou muito, principalmente capacitando pessoas da própria comunidade. Formamos os núcleos comunitários de Defesa Civil. Esse núcleo, a Defesa Civil forma, traz da própria sociedade pessoas que têm um comprometimento com o seu bairro e com a cidade. Dessa forma eles recebem conhecimentos, recebem material e nos ajudam não só nas questões de prevenção e preparação, inclusive nas ações de resposta e de reconstrução. O Brasil é hoje o país com maior representação na campanha da ONU. Quase 300 municípios aderiram e 50 cidades já avançaram para o segundo ciclo da campanha, se adequando a novas exigências para redução de riscos e recuperação em casos de desastres. O assunto também é tema das discussões e apresentações de propostas aqui na 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nunca se falou tanto em cidades resilientes como está acontecendo nessa conferência. Uma discussão muito rica, muito importante e que vai servir de subsídios para o governo federal, para a própria sociedade, que tipo de ações nós poderíamos estar executando daqui para frente. Eu diria que o Brasil está de parabéns por ter incluído esse eixo das cidades resilientes como um eixo estratégico para o Brasil e para o mundo. A Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil reúne 1.500 participantes entre trabalhadores do setor e sociedade civil. O evento é realizado até amanhã aqui em Brasília. Incentivar o hábito da leitura no país e reconhecer as melhores experiências nessa área é o Prêmio Viva a Leitura. E quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. É isso mesmo, Aline. O Prêmio Viva a Leitura vai ser realizado pelos Ministérios da Cultura e da Educação. A gente vai conversar agora com o Fabiano Piuba, do Ministério da Cultura. Boa noite, diretor. Como que esse prêmio funciona? São premiadas instituições ou são premiadas pessoas? E que tipo de iniciativa é esperada? O Prêmio Viva a Leitura é um prêmio que compõe o Plano Nacional de Livro e Leitura, voltado para reconhecer iniciativas da sociedade civil, das escolas públicas e privadas, de pessoas físicas também e de organizações da sociedade civil, de promoção da leitura em todo o território nacional. Quais são as categorias, as regras dessa premiação e quais são os prêmios? A categoria é em bibliotecas públicas, comunitárias, uma segunda categoria para as escolas públicas e privadas, uma terceira categoria para promotor de leitura e uma quarta que é voltada para iniciativas da sociedade civil. Você pode falar um pouquinho sobre as regras dessa premiação? As regras são muito simples. Você que atua com promoção de leitura no país, seja numa escola, numa biblioteca pública, comunitária, ou nos espaços diversos, em hospitais, fábricas, presídios, por exemplo, encaminha o seu projeto para o site do Prêmio Viva a Leitura, que lá vai ter todas as regras e o processo é muito simples. A nossa ideia é premiar quatro iniciativas, além da menção honrosa em homenagem ao José Mindley, para que a gente possa estar reconhecendo essas iniciativas no Brasil. Quais são os prêmios? Os prêmios é um prêmio em dinheiro de R$ 25 mil, para cada uma dessas categorias. E como fazer a inscrição? Você falou que tem que acessar o site, mas até quando? Até o dia 21 de novembro, no site www.premiovivaleitura.org.br. Lá tem todas as formas e estruturas, o regulamento e também o formulário para você encaminhar o seu projeto. Obrigada, diretor, pela entrevista. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Organizar as ideias, definir os temas mais importantes e manter o foco nos dois dias de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É este o desafio enfrentado por 8 milhões e 700 mil estudantes que fazem as provas neste fim de semana. Tensão pré-prova. Essa é uma brincadeira comum entre professores e alunos, mas que tem um fundo de verdade. A ansiedade que se manifesta em muitos candidatos antes de um teste ou exame importante. E há menos de dois dias para o Enem, esse sentimento já dá sinais para alguns concorrentes. O Lucas Dutra, de 17 anos, está terminando o ensino médio este ano e vai fazer o exame pela segunda vez. Ele quer cursar medicina e diz que durante a preparação, priorizou questões que têm um peso maior para a área que pretende. No começo do ano, pegar os conteúdos dos três anos, revisar o do terceiro ano, aprender. E aí, já nos últimos meses, fazer as provas do Enem para me preparar mesmo para o tipo de questão, para o tipo de prova. O Lucas acredita que se preparou bem e acha normal sentir um pouco de ansiedade até na hora da prova. Apesar disso, está confiante, mesmo com a concorrência. O dia da prova é sempre meio tenso, essas provas grandes, mas a prova em si não é difícil. É só ter bastante atenção e cuidado para fazer as questões e espere bem, quem sabe. Assim como o Lucas, outros 8 milhões e 700 mil candidatos estão inscritos para as provas que acontecem nesse final de semana. E para quem já se preparou durante todo o ensino médio, especialmente ao longo desse ano, a dica de professores especialistas agora é preparar corpiamente para uma prova extensa, que exige muito dos candidatos. Há ainda outras dicas para essa reta final. Tentar seguir o teu ritmo normal. Se você vai dormir todo dia às 10, não vai dormir mais tarde naquele dia. Tentar seguir o teu ritmo normal, o teu período de sono normal, para que você esteja em condições ideais de fazer a prova. Quanto à alimentação, acho que é a mesma coisa. Não comer comidas muito pesadas, especialmente no dia da prova, como a prova é de tarde, você não almoçar algo que vai te deixar cansado na hora da prova. Vale quase tudo para ter um bom desempenho nesse final de semana e alcançar o objetivo pretendido. O José Moreira Kfuri, de 20 anos, conseguiu uma boa pontuação no Enem do ano passado e foi aprovado para Medicina na Universidade de Brasília, por meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, o SISU. Para ele, o segredo é a disciplina. O mais importante é regularidade, né? Isso eu acho que não tem dúvidas e é importante que você tenha montado o seu esquema de estudo no decorrer do ano todo. O graduando José acredita que cada pessoa tem sua forma de assimilar os conteúdos e o importante é estar confortável com a estratégia adotada. Para ele, as horas de estudo foram recompensadas. É a melhor coisa do mundo, quando você vê teu nome lá, teu resultado lá, é a melhor coisa que tem. Representantes de mais de 30 países das Américas estão aqui no Brasil para conhecer a produção nacional de frutas e verduras. Os representantes de 33 países das Américas chegaram logo cedo à CEASA, a central de abastecimento do Distrito Federal. A primeira parada foi no pavilhão do Mercado Livre do produtor. Muitos ficaram impressionados com a variedade da produção brasileira. Ivone veio do Chile. Ela diz que encontrou muitas novidades por aqui, entre elas a goiaba, que não se produz no seu país. É muito importante porque você aprende como comercializam em outros mercados, as técnicas que utilizam, como vende a gente. A CEASA ocupa uma área equivalente a 66 campos de futebol e vende em média 28 toneladas de frutas e verduras por mês. Uma movimentação de mais de 60 milhões de reais. Durante a visita, pausa para ouvir informações sobre a dinâmica do mercado. A Central das Flores também chamou a atenção pela diversidade de espécies. A visita a feiras locais como essa aqui de Brasília é uma das estratégias da UIMA, Organização de Informações de Mercado das Américas. A ideia é trocar experiências para fortalecer o intercâmbio entre os países do continente, além de melhorar as políticas voltadas para o setor agrícola. Para Arline, que veio da Costa Rica, a iniciativa facilita o comércio entre os países. É a importância de visitar os mercados, para ver como funciona em cada país, quais são os diferentes produtos que se comercializam. A atividade faz parte da 13ª reunião dos países-membros da organização. O encontro é sediado pela segunda vez no Brasil e termina nesta sexta-feira. Todos eles trabalham no mercado, com o mercado de alguma forma, fazendo pesquisas de preços. Então, toda vez que eles conhecem um novo produto, por exemplo, aqui regional, é importante para eles também saberem em referência ao mercado deles. Como é que é o preço praticado aqui, como é que é o preço praticado lá. Então, essas são as vantagens que eles podem ter com essas visitas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.